E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu falo Mani Retornando com a saga do assassino Smith Odson Pessoal estamos ainda aqui Na linha de paros para mais Uma missão secundária A missão de personagem, tem um ponto de exclamação No chifre desse cara aqui Então eu vou falar com ele O que que seria essa missão Vamos lá Sangue ou mudança A fênix deve escolher A obra desse artista Está por tudo, seu descontentamento Está claro como água Hum Responda com uma arma Aí não haverá como retrucar Hum Hum Eu tive uma ideia semelhante E acho que esse alguém poderia ser você Me diga onde está E colocarei um fim nisso Está vendo o pigmento de tinta? É uma cor rara e só conheço um artista Que escolhe utilizá-la Da última vez que o vi Ele morava numa caverna Na cachoeira de Hutsuna Não há mais Não há mais Não há mais Mas as outras artes são Sutil assim também Mas do mesmo Ameaça de morte É preciso deixar a poeira de Naxos baixar Ou a fênix será morta e substituída Como arcote É Por que o artista está zangado? Vamos ver Sei que artistas são sensíveis Mas algo realmente irritou este A cidade acha que a guerra está vindo e não estão errados Mas tem certeza que a fênix é que está nos conduzindo à ruína É Acabarei com isso Não podemos responder as suas ameaças com violência Isso colocaria mais lenha na poqueira Se é isso que quer É o que ela quer A fênix quer lutar pelo povo Contra eles Empeça que façam mais artes Você considera isso Arte? É cara É Vamos Olha só Momento Sherlock Holmes Cara Tava demorando Tava demorando Cara Tava demorando Então vamos lá Isso veio daquilo que escreveu essa mensagem Vou levar ao bebedor de artes Cara O que tem que fazer aqui A área de investigação Cara Mas Tem alguma coisa no mapa? Vamos dar uma olhada pessoal Essa missão é meio estranha Cara Escritura no muro Tá aqui ó É É As escrituras no muro Essa é a missão secundária de hoje Cara Missão no mundo Cara É Nove aqui ó Vamos deixar acompanhado Vamos ver É Cara Onde que tem coisas para Tem que falar Será? Aonde que tem mais coisas? Lá pra cima Será? Aonde que tem mais coisas? Lá pra cima Será? É É Cara Tem um bagulho aqui Que que é isso? Vamos ver Que que é isso aqui cara Ele tá aqui Por aqui eu acho Vamos ver Por aqui cara Nós temos que achar cara Ah tá Acabei de ver Vamos lá Ai cara Ô pessoal Dá licença pessoal Vamos lá Tem um pouco de pelo Talvez no pincel do artista É melhor eu perguntar a A Tá aqui Olha cara As tintas estão em todo lugar E tá Se tornando caos Né O cara tá colocando Caos aqui cara Vamos lá O que que tem a ver agora Cara O que que a gente vai fazer velho É Tá ali Vamos lá Vamos lá Estamos de boa Investigando Aliás tem umas pessoas ali É lá Com certeza Vamos ver Dá licença pessoal Vamos ver Essa cor é diferente Eu deveria perguntar ao mercador de arte Onde o artista poderia ter conseguido Tá aqui Volte até Angelos Angelos Não vamos lá Vamos lá Fizemos o momento Sherlock Holmes Não 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 Droga Cara eu só encostei no bagulho cara Que coisa hein Que bosta Viu meu Vamos lá Tenho perguntas pra você Vai em frente É baixa temporada É O que são Esses fragmentos Esses fragmentos De rocha próximos da pichação Vamos ver Conhece eles? Isso é Esmeril Usado pra vários trabalhos artísticos Mas Não daria um brilho Muito bom Para a cerâmica Nesse estado Esmeril A rocha Ela é encontrada em Naxos É extraída da cachoeira de Rutsuna É Quem comprou? Este pigmento é usado apenas na pichação Alguém comprou isso de você? Hum Lembro de um homem perguntar sobre essa cor agora que você disse Só ele? Sim Até onde me lembro Eu não tinha quando ele perguntou Ele parecia impaciente e perguntou se mais alguém vendia Hum Vamos ver aqui Eu deixo esse pelo grudado na tinta da pichação Significa algo pra você? Muitos artistas aqui em Naxos usam pelos de animais para as cerdas de seus pincéis De que animal tiraram esse? É muito longo pra ser de servo Ouve dizer que os aventureiros gostam de extrair pelos dos ursos que vivem na ilha Na minha opinião, são loucos, mas artistas são estranhos. Agradeço. Compre algo da próxima vez. Encontre o líder com o artista, cara. Vamos lá, cara. Está aqui na emissão. Escrituras dentro do muro ainda, né? Cadê? Está lá em cima, cara. Vamos lá. Vamos chamar nosso cavalo. Não vou mandando não, cara. Vamos dar maciota. Oh, desculpa, desculpa. O cavalinho é meio xaropinho, cara. Não há caminho a seguir. É. Vamos lá. Vamos lá. É... Tem que andar pra cima, né? Se eu subir por aqui... Chamar o Icarus. Vamos chamar. e por aqui tem um acampamento aqui e quem são esses caras a são uma tenência um acampamento cara aqui no meio da nossa ilha velho meu mas temos que detonar esses cara aí tá complicado aqui ó aqui o urso que é um urso aqui complicado em pessoal tem mais coisa aqui cara e aí está o artista a artista tá ali beleza cara que a gente fazer um pé lembrando que tem soldados inimigos da ilha né eu sigo só vamos lá cara vamos fazer esse saco cadê o saco fazer aqui eu vou eu vou eu vou pela montanha não consegui não consegui ver cara muito bem onde que ele tá ah não ali a montanha só só para entrar ai meu deus do céu vamos lá entramos a área de exploração cara vamos lá e vamos de boa aqui né e tudo escuro e ela tá tem um bagulho aqui para pegar vamos pegar meu tem um urso aqui cara e temos um urso cara e pronto e vai vir em cima de mim cara e vamos matar logo os urso e aí o meu deus do céu vem aqui o senhor vem o meu deus vem aqui o senhor vem o meu deus vem aqui eu a gente não quer vir mas com a fechada ó eu não quer viva com a fechada ó e também uma a mesma e lá e lá o e aí e aí Eu não tenho... é... Eu tenho que entrar... Cerca... Não! Fazer o saque também Botas, botas, legal Pessoal, cara, onde eu vou entrar, cara? Por aqui, será? Cara, eu não sei onde eu tenho que ir, cara Não, aqui é a entrada, né? Beleza, estou voltando Olha que cuja, cara Você deve estar perguntando Ah, usa a tocha, querido Eu vou usar a tocha Como que eu coloco a tocha? Ah, tá, tem que apertar e segurar Pessoal Não é da tocha não Vamos ver aqui, cara Aqui a gente Aqui Tá, beleza Cara Eu não sei, cara, aonde tem que ir, velho Te juro, cara, não tem Saída, cara Não tem saída Não tem saída, velho Encontre o líder Com o Não, encontre o líder Encontre e lida com o artista, cara Onde está esse cara, velho? Eu não sei Porque essa montanha aqui É toda fechada, ó Vamos lá Tem coisa pra cima? Não tem, cara Só tem uma entrada e uma saída Na verdade eu matei esse urso A toa, né? Que bosta Eu matei esse urso a toa Área de exploração Vamos lá Vamos lá Cara, tá aqui, ó É aqui mesmo que tem que ir É aqui mesmo, cara Aonde Aonde está esse cara, velho? Vamos lá Ai, ai, pessoal Talvez vai ter cortes no vídeo, tá? Até achar esse cara Porque eu vou ficar aqui uma semana aqui E nada Tá? Talvez tenha um corte aí Achei Achei Caramba, velho Achei uma brecha Vamos lá, pessoal Ah, tá Encontrei Vamos lá Hum, o cara tá pintando, cara Vamos ver Vamos lá De boa aqui Na lagoa Chegando na maciota Esse cara tá pintando E aí, o que que a gente vai fazer? Eu estava te procurando Quem é eu? A Fênix me enviou para procurar e deter o artista Você Você veio me matar? Depende de você Por favor, Místius A Fênix é uma grande líder Diga a ela que eu disse isso Sou apenas a mão, não o cérebro Me diga, por que fez isso? Me contrataram Um contrato dos soldados Eles têm poder Tente você desafiar pessoas assim Eu desafiaria Tenho coragem Místius, sou um pobre artista O Arconte me prometeu dracmas Que nunca nem sonhei Arconte? De onde você veio parar Vou parar Prometo Nem mais uma palavra Bom Ou Morrerá Caso contrário Será uma morte rápida Vou parar com as pichações Prometo Ok Vejo Vejo Então tá aí Missão concluída Escritura no muro Descobriu Que ele tá sendo pago Por alguém Cara Tá É o seguinte Você vai parar com isso Tá Você tá aí querido Você tá Colocando caos na cidade E simplesmente assim Se você Fazer isso de novo O gás vai subir pro seu lado Cara Vambora então É Deixa eu sair daqui Pessoal Ah tem mais uma coisinha aqui Pra saquear É Vamos pegar aqui Vamos passar por aqui Na verdade Não precisa nem matar o urso pessoal É só entrar aqui direto Mas tudo bem Eu consegui né Alguns equipamentos bons aí É Pra cá Vamos lá Beleza Descobrimos Que tem mais um cara por trás disso Então tá pessoal Vou encerar esse vídeo Espero que tenha gostado Daí Teve aí uma conversação aí Lógico Sempre tem um momento de história Momento de Sherlock Holmes Né Pra ter sentido um pouco O game Tá certo? Eu vou ficar por aqui Espero que tenha gostado E até o próximo vídeo Ou parte